Fora isso, ainda tem outro ponto, que é uma história coesa, sabe? O que é uma história coesa, gente? É uma história que ela flui naturalmente. Tipo, isso aconteceu porque tem um contexto no qual as ações foram rumando até isso, que é A faz B para chegar em C. Entendeu? Tipo, eu vou dar um exemplo simples, que são ações. Eu fiz um curso de café, logo, quando eu fui preparar um café para Giovana, eu fiz um café bom, digno de um profissional. Ou seja, as ações... Comparado com o que você era antes, que não sabia... Comparado com o que eu não era antes. Eu não posso ser uma pessoa que nunca estudou café e fez um café bom, no nível de um profissional. Entende? A coesão na sua história é você precisa ter elementos que mostrem que seus personagens ou os acontecimentos da história rumaram ali de forma natural. Sabe? Outro exemplo, vamos lá. Você pega Goku na primeira página, não pode derrotar um Frieza lá do capítulo tal. Você não pode, assim... Você tem que... Já que eu coloquei Dragon Ball, né? Dragon Ball coloca os elementos de comparação de poder, né? Para você saber quem é mais forte que quem. Sim. E aí, às vezes, o personagem só consegue derrotar o outro. Se ele entrar na cápsula do tempo, aí treinar mais... Ele precisa criar uma justificativa para que aquele personagem que estava em determinado ponto chegue no ponto a mais. Isso não é só para quadrinho de lutinha. Isso é para quadrinho ou história de qualquer tipo. Você não pode ter um personagem que não sabia fazer uma coisa e, de repente, fazendo. Você não pode ter uma criança dirigindo um carro. Do nada. Tem que ter uma justificativa para uma criança estar dirigindo um carro. Uma criança não aprende a dirigir. Uma criança comum do mundo normal, de repente, está lá dirigindo um carro em fuga. Bora, entra no carro. Não, não faz sentido. Você precisa de algum justificativo. Essa justificativa pode até vir depois, mas tem que ter cuidado. Porque os elementos da história levam a isso, levam a gente a aceitar isso. Tem que tomar cuidado com isso.